Primeiro combate do Dada, Renato Cajá vai atrás, saiu a cobertura, escapou, vai fazer... ...da Ponte Preta! Renato Cajá! Espera a passagem do Patrick, demorou pra chegar a marcação, hein? Do João Paulo, saiu a tabela, aí o Sontiru, voltou pra ponte! Gol! Da Ponte Preta! Um golaço de Renato Cajá! Consegue escapar da marcação, levou na linha de fundo, tocou pra trás, ajeitou... Gol! Da Ponte, Ricardo Jesus! E como ele comemora! É mais um gol da Macaca! Dominou, girou, tá lá! Três para a Ponte Preta! Zero para o Guarani!